Muito bem, já estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o sétimo encontro da disciplina Finanças Públicas e Gestão Orçamentária. Está sendo lecionada aqui no Profiap da UFRPE. Nós estamos em janeiro de 2021 e vamos retomando os trabalhos aqui nessa fase final da disciplina. Como de costume, a gente vai utilizar aí um material que vocês estão vendo na tela. Por favor, confirmem para mim que está aparecendo na tela de vocês. Sim. Finanças Públicas e Gestão Orçamentária, sétimo encontro. Está sim, professor, está aparecendo. Está ok, obrigado, gente. Então, pessoal, como de costume, a gente vai usar esse material aqui para falar um pouquinho, mas, antes de retomar, a gente precisa só lembrar em que ponto nós estávamos na disciplina, né? A gente já discutiu bastante de planejamento e execução orçamentária, mas essa é uma discussão que vai perpassar toda a disciplina. No nosso último encontro, a gente tinha se dedicado especialmente a analisar o comportamento, as definições, os conceitos de despesa pública, em particular da despesa primária, que é uma que a gente tem atenção especial, uma vez que, no Brasil, o resultado primário é acompanhado de uma maneira legal, né? De uma maneira muito formal. Afinal de contas, aquilo vai revelar o resultado do governo, né? Superávit ou déficit primário vai revelar o resultado do governo sob a ótica da sua capacidade de pagamento de dívidas, de gestão dos seus próprios negócios. Tá, então, a gente falou bastante sobre despesa primária, não esgotou completamente a discussão, nós ainda vamos falar depois de etapas da execução da despesa e execução da receita também, mas hoje a gente vai falar, em particular, sobre a receita pública, né? Então, tem muitas definições de receita, eu estou usando aqui, na aula de hoje, principalmente o material do livro do Crepaldi, ou dos Crepaldis, né? Capítulo 3, que está contido lá na nossa bibliografia, e que está disponível no site da minha biblioteca, adquirido pela UFRPE, para os alunos terem acesso, tá? Então, aqui eu fiz algumas destaques desse material, e nós vamos tentar fazer uma revisão, eu imagino que todo mundo já leu, já deu até contribuições lá no nosso fórum, postando suas perguntas e respostas, mas, de toda forma, nós vamos fazer aqui um resgate de alguns pontos, depois nós vamos abrir alguns parênteses hoje, nós vamos falar um pouco sobre a lei de responsabilidade fiscal, em particular, e depois também nós vamos discutir um pouquinho do Fundeb, então nós vamos tentar fazer, ao longo desse encontro de hoje, dois exercícios, momentos em que a gente, de alguma forma, interrompe a nossa aula, e vai atrás de trabalhar essas duas questões, tá? A gente sabe que houve uma nova legislação aprovada para o Fundeb, o Fundeb passa a ser permanente, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Toda forma, receita pública são os ingressos de caráter não devolutivo, né? Ingressos da entidade pública. Existem entradas definitivas e entradas temporárias, né? Quando o governo, de alguma forma, recebe algum tipo de calção, isso não é considerado uma entrada definitiva. Toda forma, as entradas definitivas se realizam principalmente pela cobrança de tributos, mas também através de tarifas públicas, né? Mais uma vez, a gente observa que os conceitos, as definições legais sobre finanças públicas no Brasil, ainda decorrem lá da lei número 4.320 de 1964, né? Então, aqui ela vai dizer o que são os ingressos de disponibilidade de todos os entes da federação. Ingressos orçamentários e ingressos extra-orçamentários, tá? Então, os ingressos orçamentários são aqueles pertencentes ao ente público, arrecadados exclusivamente para aplicação dos programas e ações governamentais. Então, aí se chama receita pública. Os ingressos extra-orçamentários são aqueles pertencentes a terceiros, arrecadados pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para a posterior devolução. Então, são recursos de terceiros que passam pela entidade pública, mas que não vão ser consideradas receitas públicas. O capítulo que a gente está discutindo conceitua receita, tanto por um lado que ele chama de doutrinário, ou seja, a teoria, a doutrina de finanças públicas, quanto pelo lado legal, né? Então, em princípio, quando a gente está falando dessa abordagem doutrinária sobre a teoria de receitas públicas, a gente tem várias formas de classificação da receita. Algumas das principais a gente vai passar por elas aqui. A gente tem receitas extraordinárias, são as receitas cujo ingresso ocorre eventualmente, sem possibilidade de previsão em situações de anormalidade, e aí, impostos extraordinários, previstos lá na Constituição Federal e tal. As receitas ordinárias possuem ingresso constante, previsível e regular. Não ria ou não, tá, gente? Na verdade, no Brasil, nada é muito previsível e regular, mas, de toda forma, em teoria, receitas ordinárias são aquelas que são previsíveis e regulares, são recebidas em decorrência do desenvolvimento regular da atividade estatal, como no caso das receitas oriundas do IOF, tá? Imposto sobre operações financeiras. A gente sabe que existe lá um fluxo relativamente previsível de operações financeiras ao longo do ano. Na medida que a economia cresce mais, a gente pode ter mais operações de empréstimos, mais operações financeiras. Com isso, a gente tende a ter uma arrecadação um pouco maior, de toda forma, ao prever o desempenho da economia como um todo, o governo também consegue, daí, desdobrar ou fazer projeções para arrecadação de receitas ordinárias, tá? Quantas... Desculpa, tem alguém pedindo aqui para entrar? Deixa eu autorizar a entrada aqui. Uma outra forma de analisar é com relação às origens da receita pública, tá? Então, elas podem ser originárias ou derivadas. Originárias são as próprias do Estado, resultantes do domínio privado, entre aspas, do Estado, ou particular do Estado, de atuação deste sob o regime de direito privado, como uma empresa privada em busca de lucro na exploração da atividade econômica. O Estado obtém a receita de acordo com a relação de coordenação com o particular. A título de exemplo, temos as receitas oriundas da cobrança de tarifas ou preço público, tá? E as receitas derivadas, decorrentes das parcelas de riqueza que o Estado, face o seu poder de autoridade, pode retirar dos seus subordinados para a realização de seus fins, visando sempre o bem-estar geral. Quase sempre. Então, aí decorre da exploração do patrimônio ou renda de seus subordinados. A título de exemplo, pode citar receitas da cobrança de impostos. Claro, todo mundo sabe que a principal fonte de receita pública é a tributação, mas a gente vai chegar a isso daqui a pouco. Então, a gente tem as três alternativas aqui, tá, gente? Originárias, derivadas e, por último, transferidas. Esse conceito é importante porque daqui a pouco nós vamos falar sobre lei de responsabilidade fiscal, nós vamos falar sobre um conceito de receita pública hoje que talvez seja o mais importante, que é o conceito de receita corrente líquida, tá? Mas vamos entender aqui essa característica ainda teórica, tá? Essa classificação teórica. Receitas transferidas são receitas obtidas por meio de arrecadação de tributos e repassadas para outro ente político que as utilizará. Isto é, são resultantes de transferência entre os entes da federação. Então, aqui a gente está falando, obviamente, principalmente, dos fundos de participação de estados e municípios. Então, são receitas do Estado que são transferidas a partir de uma arrecadação da União. Mas tem outros exemplos que, muitas vezes, as pessoas nem se dão conta, tá? Então, aqui, ó, o município que licencia um veículo fica com 50% da arrecadação do valor do IPVA. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente acha que o IPVA é apenas o, o, a arrecadação estadual. Então, depois da emenda constitucional, o município que fiscalizar, um segundo exemplo, fiscalizar e cobrar o imposto sobre a propriedade territorial rural, terá para cima arrecadação de 100%. Bom, mas, espera aí, isso é transferido? Sim, isso é transferido de uma maneira permanente, tá? Então, foi uma emenda constitucional. Então, o imposto de propriedade territorial rural, ele acaba sendo, na grande maioria das cidades médias e grandes, um recurso que entra como receita transferida, ainda que muita gente considere que ele seja de competência municipal. Na verdade, ele é de disponibilidade municipal. Tá, vamos falar, vamos sair um pouquinho dessa parte mais teórica e vamos falar de classificação legal da receita orçamentária e aí a gente vai pegar um pouquinho da categoria econômica. Eu tenho mencionado sempre aqui, gente, que vocês sabem bem, eu sou um economista. Daí a gente tem a leitura muito puxada por essa lógica econômica, tá? Ah, então a gente tem aqui duas categorias principais de receita sob essa visão econômica, tá? Mas é uma classificação legal. Primeira é a de receitas correntes. São aquelas destinadas a atender o funcionamento da máquina administrativa do governo, como pagamento de pessoal, material de consumo, dos juros da dívida. Por favor, prestem atenção aqui, tá, gente? Que juros da dívida seja a receita que vai ser direcionada, o pagamento dos juros da dívida como despesa corrente. Os juros de uma dívida são parte do fluxo corrente, tá? Quando a gente falar em amortização ou de contratação de dívida, aí a gente vai chamar isso de capital, tá? Ou receita de capital ou despesa de capital. Mas é como se juros da dívida fossem um serviço, tá? É como se a gente estivesse contratando, como se a gente estivesse alugando o dinheiro. Então, os juros da dívida é um pagamento de serviços, tá? Então, elas registram o valor das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial. Aí vem aqui, agropecuária, industrial de serviços e as transferências correntes. Aí você pode estar se perguntando assim, peraí, o Estado ou uma entidade pública tem receita agropecuária? Ora, gente, isso não é mais muito comum, mas de alguma forma foi no passado. A gente teve fazendas públicas, a gente teve indústrias públicas, indústrias estatais, né? Então, a gente tinha, só para citar um exemplo aqui, a gente tinha praticamente todo o setor siderúrgico nacional, era formado por empresas estatais. Então, ao ter uma operação, né, de natureza industrial, o Estado também pode ter receitas decorrentes de atividade industrial, tá? Isso hoje a gente sabe que não é mais tão comum, mas aqui e ali, eu acho que se a gente procurar na contabilidade pública, ainda vai encontrar atividades comerciais, enfim. Serviços que não são típicos da função do Estado, tá? De toda forma, a gente tem receita de serviços e a gente tem as transferências correntes, tá? Então, vamos desdobrar essas receitas correntes nas suas categorias. A principal dela é a receita tributária. Mas, por favor, entendam, gente, que tributos não são a mesma coisa que impostos. A distinção entre tributos e impostos é essencial no Brasil, por quê? Porque algo que não consta com tanta clareza ou de uma maneira tão explícita nos livros de finanças públicas é que a evolução da arrecadação tributária no Brasil é muito particular, é muito atípica. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer é que até 1998, na Constituição Federal, a gente tinha a criação de impostos, observava-se certa estabilidade nisso, uma grande parte da estrutura tributária vinha sendo modificada a partir das reformas que aconteceram lá em 1964, no início da ditadura, mas as mudanças eram marginais. Em 1988, quando a gente escreveu a nova Constituição, a gente fez uma distinção muito particular sobre o que era impostos e sobre o que era contribuições sociais. O nosso... Perdão. O nosso constituinte, o nosso deputado constituinte, e como eu descrevi para vocês aqui, foi fruto... A constituinte foi fruto de um processo político muito curioso, em que a gente teve um grande estelionato eleitoral em 1986, elegeu um congresso que era predominantemente de um partido só, que era o PMDB, que assumiu em 87, então, mais da metade dos assentos do Senado, uma parcela também muito significativa dos assentos para a Câmara dos Deputados, era dominada por esse partido, o PMDB. Esse congresso muito particular assume em 87 e converte-se em congresso constituinte. Então, ao invés da gente eleger delegados para escrever uma nova Constituição, a gente converteu o Congresso Nacional em um congresso constituinte, com essas características, e os delegou a tarefa de escrever a nova Constituição. O deputado ou delegado constituinte, o legislador, vamos dizer assim, naquele momento, ele foi muito feliz em restringir a criação de impostos. É praticamente impossível criar um novo imposto no Brasil. As restrições que a Constituição coloca são muito duras. E o uso dos recursos provenientes de impostos já está bastante definida na Constituição. Então, a Constituição não só restringe a criação de novos impostos, como descreve a distribuição dos recursos de impostos entre as diferentes níveis da União, de entidades federativas, municípios, estados e governo federal. Então, os impostos estão bem amarradinhos na Constituição de 88. Por outro lado, a gente tem uma categoria chamada de contribuições sociais, que essas tinham sido criadas como sendo uma espécie de uma válvula de escape, uma possibilidade de, mediante necessidades sociais bem específicas, você geraria uma receita tributária com um fim específico. Mais uma vez, aquela tendência no Brasil de você desconfiar do órgão de execução e, com isso, criar receitas vinculadas. Criar receitas vinculadas. Então, criou-se as contribuições sociais. Essas não são, não têm as mesmas restrições de criação. Então, a criação de uma CPMF, que foi algo que a gente viu depois, isso não é tão difícil como criar um novo imposto. Então, as contribuições sociais passaram a ser, depois de 1988, uma alternativa de ampliação da arrecadação tributária com uma característica muito específica. Além daquela arrecadação tributária ser vinculada com uma função social específica, ela também é de gestão do governo federal, da União. Então, os impostos, eles são, conforme a própria Constituição diz, eles são muito difíceis de criar e a sua receita é compartilhada mediante parâmetros já definidos na Constituição. A contribuição social, não. A contribuição social não é tão difícil de criar uma nova. Ela é vinculada a funções específicas, mas ela é de gestão do governo federal. Então, a gente cria aí a possibilidade de uma espécie de um conflito que se manifestou em particular na discussão sobre a CPMF. Eu não vou me alongar muito aqui, mas só para resgatar um pouquinho da história que a gente já contou, tá, gente? Na época da estabilização da inflação, no plano real, a gente, depois de cinco outras tentativas de estabilização, a gente resolveu inverter um pouquinho a lógica, fazer o ajuste fiscal antes de estabelecer um novo padrão monetário, uma vez que se observou que a fragilidade das novas moedas que foram sendo criadas antes de 1994 era sempre o fato de você criar uma nova moeda ainda sujeita a grandes desequilíbrios fiscais e com isso gerar uma expectativa de que mais cedo ou mais tarde o governo voltaria a imprimir mais moeda para fazer frente aos seus pagamentos. tá, então em 1993 criou-se toda uma série de ajustes para tentar reequilibrar as finanças públicas, uma delas foi a criação de um fundo social de emergência que era uma espécie de uma desvinculação das receitas da União, né? Então, isso permitia ao governo ter uma maior tranquilidade para remanejar despesas entre diferentes categorias. Além disso, começou-se a discutir essa questão da CPMF, a criação de um imposto para financiar uma função específica do Estado. A CPMF uma vez criada, vinculada a gasto com saúde, ela foi gradualmente associada à desvinculação das receitas da União. Então, cria-se um tributo que supostamente teria uma função social bem específica de gestão da União. na medida que o tempo passa, você desvincula aquela arrecadação e permite ao Estado fazer uso dela. Então, a maneira como a gente conseguiu a estabilização da inflação deixou essa espécie de sequela em que a gente delegava ou autorizava a União a arrecadar na forma de contribuições sociais e depois desvincular essas contribuições dos seus fins. Então, a gente está vendo aí uma espécie de um desvio de tudo aquilo que estava sendo proposto, uma espécie de atalho, uma espécie de puxadinho para tentar driblar as restrições da Constituição. Então, com essas características, a gente teve lá já no governo Lula, já nos anos 2000, a gente teve a extinção da CPMS. Muita gente comemorou quando houve a extinção da CPMF, achando que aquilo seria sinal de que o Estado seria capaz de conter o seu ímpedo arrecadatório, mas, infelizmente, o que a gente observou foi que a discussão sobre renovação ou extinção da CPMF passava muito mais sobre uma disputa entre governos regionais e governo federal. Então, o governo Lula queria manter essa receita sob a gestão da União gerida pelo governo federal e os governadores de Estado queriam que aquilo fosse transformado num IPMF, num imposto que, portanto, teria sua distribuição regrada pela Constituição. E, nessa disputa, não houve consenso, então a CPMF acabou sendo extinta. O curioso é que, logo em seguida, com a extinção da CPMF, como que o governo federal compensou essa suposta perda de receita. Alguém se lembra? Ou vocês acham que, em algum momento, o governo falou assim não, é melhor mesmo a gente arrecadar menos. Quem que poderia me ajudar a lembrar aí como foi que o governo federal compensou a perda de receita com a CPMF? aumentando a alíquota de outros tributos? Exatamente essa a solução, Juliana. Ele foi lá no IOF. Ele foi lá e elevou as alíquotas de IOF. Então, um imposto que, inclusive, é considerado muito ruim, de uma qualidade muito ruim. O imposto sobre operações financeiras, ele incide sobre uma série de operações, mas principalmente sobre a realização de empréstimos. Por que que esse imposto é muito ruim? Vou explicar bem, de uma maneira bem sucinta aqui pra vocês. O IOF, ele é arrecadado, como eu disse, sobre várias operações, mas principalmente na contratação de empréstimos. No entanto, a gente sabe que no Brasil, nós temos um setor bancário que é extremamente concentrado. alguns consideram até um oligopólio. A gente tem quatro grandes bancos, dois públicos e dois privados, que não precisam fazer tanta força, ou pelo menos até recentemente, não precisavam fazer tanta força pra concorrer. Eles detêm uma parcela muito grande dos depósitos e dos empréstimos. Eles fazem juntos, os quatro grandes bancos, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil, fazem mais de 70% das operações de crédito. Então, é um sistema bancário muito concentrado. Um sistema bancário muito concentrado, se você aumenta a alíquota do imposto, o que esses grandes bancos fazem é repassar o custo do imposto quase que integralmente para o tomador de empréstimo. Então, as pessoas ficam discutindo se isso vai tributar banco ou não vai tributar banco, se você está beneficiando banqueiro ou não está beneficiando banqueiro. Com o poder de barganha que os bancos têm no Brasil, tributar a atividade bancária significa tributar o cliente bancário. E isso, infelizmente, não entra na cabecinha de muita gente boa por aí. Acha que não, a solução é a gente botar para lascar nos bancos, porque, afinal de contas, eles estão tendo lucros bilionários e o país está passando por dificuldade, mas a teoria econômica é muito definitiva em relação a isso, tá, gente? a evidência que se monta, né, nos últimos 40 anos em relação a isso, é muito forte. Tributar uma atividade em que há uma enorme concentração de poder econômico significa tributar o cliente daquela atividade e não tributar as empresas daquela atividade. Tá, seja como for, a gente tem aqui, entre o conjunto de tributos, a gente tem os impostos, um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, é pago independentemente de uma contraprestação imediata e direta do Estado, então, exemplos, a gente tem o IPI pago na compra dos produtos industrializados, a gente tem esse famigerado do ICMS, que é pago pelo consumidor na aquisição, seja de gêneros alimentícios, roupas, móveis, mas que é um dos grandes problemas do sistema tributário brasileiro, a gente vai falar sobre isso, a gente tem o IPTU pago anualmente para a propriedade de imóveis urbanos, existe uma enorme discussão sobre o IPTU como parte de uma política de ocupação do território, se você deve ter impostos do IPTU mais elevados, alíquotas mais elevadas nesta, naquela circunstância, se a gente deve reajustar o valor do IPTU de que maneira, é pela inflação, é pelo valor dos imóveis, não existe uma grande discussão em torno do IPTU, tá? Seja como for, a gente tem taxas, e aí sim são cobradas pelo setor público, em razão do poder de polícia, ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, então, o exemplo de uma taxa, o IPVA que se paga, não, peraí, o IPVA é imposto, tô achando essa explicação aqui meio maluca, quando você vai pedir uma licenciamento ambiental, você tem que pagar uma taxa para isso, então, é um serviço que o Estado te impõe, que você faça, mas você está contratando um serviço, aqui ele está citando o IPVA como sendo um exemplo de taxa, mas eu acho que aqui está gerando uma certa ambiguidade, tá, gente? Para mim, o IPVA é um imposto, não deveria ser considerado uma taxa. Tá, existem contribuições de melhoria, então, tributos destinados a custear obras públicas, em especial pavimentação, asfaltamento, então, a gente teve, a gente tem contribuições que são voltadas especificamente para um tipo de atividade, talvez um exemplo disso seja a CID, né, que era aquele imposto sobre os combustíveis, e que era supostamente destinado à melhoria das condições rodoviárias do Brasil. E a gente tem empréstimos compulsórios, isso hoje não é muito utilizado, mas nos anos 80 foi uma ferramenta comum, o governo definia uma espécie de recurso a ser retirado de algum tipo de transação, de algum tipo de operação, e ele tinha, digamos assim, a promessa de devolver aquele recurso futuramente. E a gente tem as contribuições sociais, das quais eu falava agora há pouco. Então, é um tributo previsto no artigo 149, determina que a União pode instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico, de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Como eu dizia anteriormente, as contribuições sociais, elas precisam ter o fim social. A gente estava descrevendo as categorias quando a gente falou sobre receitas tributárias. Além das receitas tributárias, eu queria falar de duas outras aqui. As receitas de serviços, que essas sim continuam sendo muito presentes. Então, atividades comerciais financeiras, então, a gente tem bancos públicos, a gente tem serviços de saúde, que, de alguma forma, alguns deles ainda são cobrados, serviços de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, então, mensurações, certificações, metrologia, que está aqui. E a gente tem, por último, as transferências correntes, por último, que eu gostaria de destacar. Então, são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, principalmente, entre direito público, tá, gente? Então, existem transferências recebidas do Estado, pelo Estado, a partir da União, dos municípios, a partir do Estado ou a partir da União. Então, com isso, a gente tem um painel geral de receitas correntes. Vamos falar um pouquinho sobre receitas de capital. São aquelas destinadas à aquisição de bens ou criação de novos serviços pelo Estado. Registram o valor total referente às operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras. Então, aqui, gente, existem dois destaques que eu queria mencionar. Obviamente, as operações de crédito são importantes, mas a gente também precisa falar sobre alienação de bens, tá? E amortização de empréstimos. Nós vamos ter uma atenção especial com isso, uma vez que nós estamos vivendo um período pandêmico. Existe uma expectativa muito grande de que o governo vai fazer, o governo federal deve propor, ao longo de 2021, uma série de medidas para tentar recompor a capacidade financeira do Estado. E uma dessas medidas que vem sendo discutida frequentemente é estabelecer um novo ritmo de amortização de empréstimos, realizar alienação de bens, realizar concessões públicas, realizar atividades em que ele vende direitos do Estado, seja em direitos permanentes, seja em direitos transitórios, seja através da alienação de bens mesmo, a chamada privatização, ou através da concessão, e também como que ele faz a gestão das operações de crédito. Então, essas questões estão muito presentes na agenda de 2021. Vamos falar um pouquinho delas, algumas delas principalmente. Operações de crédito é o ingresso proveniente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares, internas ou externas. Então, gente, olha só, entre as receitas de capital regulares, constantes, previstas no orçamento, a gente tem as operações de crédito. Muita gente não se dá conta de que, ao aprovar a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, o governo está dizendo quanto que vai arrecadar das diversas fontes, quanto que vai gastar para os diversos destinos, mas ele está dizendo também quanto que vai se endividar e por que meios ele vai se endividar. Então, na peça orçamentária, existe a previsão das operações de crédito. Daí a importância do orçamento ser uno, ser íntegro, de incluir todas as informações. Então, eu digo aqui, eu vou arrecadar tanto de impostos, vou arrecadar tanto na forma de operações de crédito, esse conjunto de receitas vai ser suficiente para pagar esse número específico de despesas. Então, ao aprovar, o que eu quero dar ênfase aqui é que ao aprovar as leis orçamentárias, a LDO e a LOA, o Congresso está verificando, inclusive, quanto de operações de crédito que o governo está autorizado a fazer. Muita gente não se dá conta disso. Tem muita gente que pensa que eu prevejo os impostos, prevejo as despesas e se apertar eu vou lá e tomo dinheiro emprestado a mais. Não, a gente tem uma previsão também sobre as operações de crédito. ao longo do ano as colocações de títulos públicos vai sendo acompanhada porque existe previsão orçamentária sobre o quanto que vai ser feito. Então, nós vamos voltar a esse ponto mais adiante, falar sobre gestão de dívidas mais adiante. Existe alienação de bens, refere-se ao valor total da receita decorrente da alienação de bens móveis ou imóveis, incluindo também as receitas das privatizações. e tem aquilo que eu vou dizer para vocês, amortizações de empréstimos, transferências de capital ou outras receitas de capital. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou, né? Então, receitas públicas, a gente tem a classificação originária, derivada ou transferida, então aqui a gente tem as receitas correntes e a gente tem as receitas correntes patrimoniais, tributárias, de contribuições, de serviços e tudo mais. E do outro lado a gente tem as receitas de capital, essas são principalmente provenientes de operações de crédito, no Brasil principalmente, mas também através da alienação de bens e transferências de capital de alguma sorte. Tá. Um outro aspecto que a gente precisa levar em conta e a gente vai tentar trazer aqui números atualizados, sobre aquilo que é chamado de gasto tributário ou renúncia fiscal. Renúncia fiscal ocorre quando diversos níveis de governo deixam de arrecadar para incentivar alguns setores da economia ou da cultura. E aí vem a lei de responsabilidade fiscal em seu artigo 14 e disciplina como que deve ocorrer renúncia. Aqui, gente, vocês vão ver que as letrinhas de alguma forma vão reverberar aquilo que muitas vezes se diz é que não se pode criar gastos sem prever receita. Se você quiser de alguma forma fazer um gasto, você vai ter que dizer de onde que vem o dinheiro. E na renúncia fiscal acaba a gente tendo a criação de um gasto tributário. A gente, ao deixar de fazer uma arrecadação, o efeito sobre as finanças públicas é idêntico àquele de quem realiza um gasto. Então, o que a lei de responsabilidade fiscal determina em relação à renúncia fiscal? A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício do qual decorre renúncia de receita deve estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício de início de sua vigência e nos dois seguintes. Ah, então, eu preciso prever o impacto fiscal por mais dois exercícios seguintes. Só autorizar a entrada aqui de mais um colega. Tá, além disso, eu preciso atender os dispositivos da lei de diretrizes orçamentárias. Opa, peraí, então, deixa eu ver se eu entendi bem. A cada ano, eu vou ter que fazer constar na lei de diretrizes orçamentárias o volume de renúncias fiscais para aquele ano e o impacto de exercícios anteriores sobre a renúncia fiscal que foi dada em exercícios anteriores. Então, eu preciso ter na lei de diretrizes orçamentárias essa espécie de consistência, busca de uma consistência. É uma enorme pena que a maior parte das vezes a lei de diretrizes orçamentárias seja aprovada sem muita discussão. sem uma profunda discussão, digamos assim, cidadã, um aspecto de cidadania. Por quê? Porque ali a gente tem feito seguidas vezes, reiteradamente, a revalidação de renúncias fiscais. Então, são renúncias fiscais que foram estabelecidas lá há 20, 30 anos atrás e que são consideradas permanentes, eternas. Ah, você faz uma renúncia considerando uma necessidade momentânea e aquilo passa a ser uma renúncia permanente. Então, isso, estimativas a gente vai mostrar aqui, são volumes muito significativos que muitas vezes ultrapassam cinco, seis vezes o valor de um Bolsa Família que são de renúncias fiscais. E não é fácil rever, revisar essas renúncias fiscais. existem grupos organizados para defender de uma maneira sustentada essa, essa, esse benefício fiscal que acaba se traduzindo num, uma vantagem financeira para os grupos que o alcançaram. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, então, além disso, a renúncia fiscal deve estar acompanhada das medidas de compensação por meio de aumento da receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo. Então, hoje em dia, já é muito mais difícil você aprovar uma renúncia fiscal, mas as renúncias fiscais do passado continuam vigorando e elas têm esse caráter permanente, tá? Hoje em dia, para você fazer uma nova renúncia fiscal e toda hora tem um deputado novato lá que fala, tive uma ideia, vou desonerar tal atividade porque é uma boa ideia. Aí ele manda a sua proposta de emenda ao orçamento e alguém vai lá e fala, não, isso é inconstitucional. Ah, por quê? Porque você não previu, se você vai desonerar, você tem que dizer de onde que vai arrecadar. Então, a lei de responsabilidade fiscal, nesse aspecto, vem também tentar evitar essa natureza míope, essa natureza pouco consistente da atuação parlamentar no que diz respeito à aprovação de renúncias fiscais. Aí a gente chega num conceito que é fundamental e que a gente vai dedicar algum tempinho aqui para ele, tá? Então, a gente tem a receita corrente líquida, artigo 2º, parágrafo 4º da lei de responsabilidade fiscal. A receita corrente líquida foi instituída pela LRF a fim de ser o balizador de algumas variáveis, tais como gastos com pessoal, reserva de contingência e despesa com serviço de terceiros. No caso de despesa com pessoal, essa limitação foi importante na medida em que, no passado, tais despêndios consumiam a quase totalidade das receitas correntes e de capital dos entes federados, não possuindo quaisquer tipos de limite máximo até a edição da lei complementar número 82 de 27 de março de 95, conhecida como lei camata 1. Gente, olha só, o que a gente está mostrando aqui é que, embora o Brasil seja um país prolífico em editar normas, normas fiscais, até muito recentemente, 25 anos atrás, aqui no caso, essas normas não tinham o caráter de assegurar uma lógica, uma responsabilidade na execução das finanças públicas, na gestão das finanças públicas. Então, é um fenômeno muito recente, 25 anos apenas, em que a gente constituiu previsões legais, estabeleceu previsões legais para evitar o mau uso das finanças públicas. coisas que os outros estados, em outros lugares do mundo, já vêm fazendo há 80, 90, 100 anos, a gente só foi fazer nos últimos 25 anos. Então, é muito evidente para quem estuda finanças públicas, a natureza do fenômeno da inflação no Brasil. A sua origem histórica, crônica, sempre foi o desequilíbrio fiscal. E esse desequilíbrio fiscal não era acidental, não era uma característica dos trópicos, não era algo que decorria do tipo de terra ou do volume dos rios ou das características naturais do nosso ambiente. Elas decorriam de um emaranhado legislativo que era absolutamente desprovido de princípios de consistência, de lógica, de responsabilidade. Então, é muito recente a emergência da responsabilidade fiscal. Tanto é assim que esse arcabouço ainda não é suficiente para nos dar uma solidez definitiva nas finanças públicas, tá? Vamos fazer uma pequena pausa nesse meu blá, 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 e vamos sujar as mãos um pouquinho. Eu tenho aqui diante de vocês uma proposta de exercício. Redigir um texto sobre as principais características e a importância da lei de responsabilidade fiscal para as finanças públicas brasileiras. Antes que alguém se estresse aí, isso aqui é um exercício, não vale ponto, eu não vou obrigar ninguém a ler a sua resposta, eu quero é que vocês façam um teste consigo mesmo, tá? Então, eu vou interromper aqui a minha fala um pouquinho, eu quero que vocês abram aí o seu editor de texto e escrevam para mim o que que é a lei de responsabilidade fiscal, quais são as suas principais características e por que que ela é tão importante para as finanças públicas no Brasil, tá? Então, uma espécie de um fake test, tá? Imagine que você vai passar um teste agora e fala, poxa, peraí, deixa eu ver, o que que eu consigo lembrar para explicar a lei de responsabilidade fiscal? ok? Vamos fazer esse exercício aí, por favor, abram o seu editor de texto e eu vou dar a vocês o que? 15 minutinhos? Entre 15 e 20 minutos para vocês redigirem essa redação. Redigirem a redação é demais, né? Para vocês prepararem essa redação. Ok? E aí Obrigado. 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 Pessoal, é claro que só é óbvio que eu estou sugerindo que vocês não vão buscar na internet o que que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Nós estamos fazendo um teste, mas é um teste, obviamente, sem nenhum tipo de impacto, só para a gente verificar o que que a gente conhece, o que que a gente é capaz de resgatar da memória, sobre a lei de responsabilidade fiscal e sua importância para finanças públicas, tá? Se a gente abrir a internet aí e procurar, aí passa a ser um teste de redação, você vai compilar elementos e escrever nas suas próprias palavras. Eu estou sugerindo que a gente tente fazer um exercício de memória, para ver o que que a gente lembra, a importância, os impactos sobre a União, sobre os estados e municípios, por que que é tão importante a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado. 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 Prontos? Deu para escrever alguma coisa? Vamos lá? Tá, então, vou pedir para as pessoas começarem a falar alguns pontos, tá? Não precisa ler a sua resposta, não. Vamos tentar elencar alguns pontos sobre o que a gente lembra da lei de responsabilidade fiscal, seus impactos, seu espírito, para que ela foi estabelecida, quando ela foi estabelecida e tal. Quem quer começar? Me dê aí a primeira informação, assim, em geral. Professor, a primeira coisa que eu lembrei, quando falou de lei de responsabilidade fiscal, foi o limite que ela estabeleceu com gasto com pessoal, né? E as condições para quando esse gasto for ultrapassado para que seja retomado. Foi a primeira coisa que eu lembrei, assim, da LRF. Excelente, Michelle. Esse é um ponto central, mas ele tem algo de muito interessante no que diz respeito à trajetória legislativa do Brasil. Por quê? Porque, ao estabelecer esse limite, ele precisa dizer por que critério que vai ser mensurado. E qual que é o critério que é mensurado? Qual que é a parte técnica que está por trás dessa mensuração? Professor, eu não lembro. Receita corrente líquida. É o que a gente mencionou aqui, é a criação desse conceito chamado receita corrente líquida. Então, ao criar esse conceito, ele está falando assim, agora eu tenho uma métrica que, pela sua natureza, eu posso medir a disponibilidade real de recursos, de municípios, de Estado e da União. Então, não basta dizer assim, você tem que estudar bastante. Eu tenho que dizer assim, você tem que se dedicar num ambiente iluminado, silencioso, tranquilo, com um bom material, durante... Eu preciso dizer criteriosamente o que você vai fazer. Não posso simplesmente te atribuir uma obrigação de maneira genérica. Por quê? Porque é a receita para você descobrir. A maneira mais fácil de descumprir alguma regra é você não definir essa regra bem. Então, você colocou aí os dois pontos principais, né? Que é a mensuração e a vigilância sobre gasto com o pessoal e a existência de punição. Isso também é outra característica importante na legislação. É que, muitas vezes, no Brasil, a gente proíbe as coisas, a gente não diz o que vai acontecer com quem descumprir. Ah, é proibido fazer tal coisa. Beleza. E se fizer? É proibido, não pode fazer. Sim, mas as pessoas fazem. Então, ali está falando exatamente como que vai ser punida aquela entidade da União que não cumprir certos pré-requisitos. Então, já temos aí a centralidade da preocupação com gasto pessoal, já temos a existência de punição, já temos esse conceito de receita corrente líquida. Quem mais que poderia me adicionar aí elementos sobre a receita corrente líquida? Bom, professor, eu também me lembrei desse gasto que o Michele falou, né? Gasto pessoal. E também lembrei de imediato daquele... dos despênteses que o gestor pode fazer no último ano do mandato dele, né? Para justamente deixar, em tese, um... um dinheiro em caixa para o próximo gestor, né? Eu não me lembro, assim, detalhe, mas sim, eu sei que tem alguns meses que ele pode efetuar os gastos, né? E sempre com o dinheiro em caixa, com disponibilidade, né? Então, justamente. Então, mais um elemento que essa legislação vem coibir é aquela ideia de você gastar de uma maneira irresponsável quando não vai cair sobre você as consequências daquela decisão. Então, o gestor, ao terminar o seu mandato lá, se ele, né, se tiver uma substituição de governo e ele for trocado, ele continua respondendo. ele continua sendo responsável pelas consequências dos atos dele tomados no ano anterior. Então, ele está sujeito a punições, ele está sujeito a... em algumas... em alguns casos extremos, até a abertura de processo administrativo disciplinar ou criminal, né? Então, a gente tem, digamos assim, a responsabilização. A palavra responsabilidade, ela, às vezes, esconde duas coisas. Primeiro, é uma postura preventiva, prudente, mas também a ideia de responsabilização. Você vai ser responsabilizável pelas ações que você tomar. O que mais, gente? O que mais que a lei de responsabilidade fiscal fala? Ela também trouxe a questão da transparência, né, na gestão fiscal. Principalmente, como é que a população vai saber que os gestores atingiram determinado limite de um gasto pessoal? Aí, para isso, ela... Tipo, dois relatórios, né? Dois instrumentos. Principalmente o relatório de gestão fiscal e o relatório de resumir das opções orçamentárias. Exato. Com as origens das receitas. E os limites de endividamento, os limites com o pessoal que está no relatório de gestão fiscal. Pois é. Então, ela introduz aí um elemento de transparência, né, Teófilo? Ela fala assim, É obrigatório você emitir relatórios com essas informações. A, B, C, D e E. E esse cumprimento, essa, digamos assim, essa compliance, né, essa sua aderência a essa norma, ela é também sujeita à punição. Então, não publicar os relatórios nos tempos devidos, também abre processo de investigação, de controle, e você está sujeito à punição. Então, a ideia de responsabilidade, ela é permeada por uma ideia de visibilidade, de transparência, e de monitoramento da sociedade. A sociedade sendo capaz de monitorar de maneira continuada a execução orçamentária. Muito bom elemento também, Teófilo. O que mais? Professor, para adicionar as contribuições dos meus colegas, algo que não foi falado e que eu coloquei, foi a questão do endividamento, que foi, inclusive, um dos fundamentos para o impeachment da presidente Dilma, quando o ente da federação não pode fazer uma operação de crédito, com a entidade que ele controle. Então, regras de endividamento e medidas corretivas para esse endividamento foi um ponto que eu coloquei também. Excelente, muito bom, Juliana. Agora, eu até chamo a atenção que quando você começou a falar de endividamento, tem algo muito interessante, é que os limites ao endividamento são estabelecidos conforme o resultado apurado pelos critérios da lei de responsabilidade fiscal. Então, as entidades que ultrapassam certos limites de gasto, por exemplo, com o pessoal, elas passam a ser impedidas de realizar operações de crédito. Então, o próprio endividamento, que era sempre a válvula de escape, vamos entender o Brasil pré-lei de responsabilidade fiscal. Você gasta o que você quiser contratando gente, muitas vezes sem concurso público, mas é uma medida populista que você consegue ampliar, parecer que está fazendo mais coisa, parecer que está ampliando o alcance do Estado e gerando mais serviços à população. Você amplia os gastos com o pessoal de maneira irresponsável, você sustenta os gastos demais, de capital, de investimento ou de próprio de custeio da máquina através de operações de crédito. E o que tinha de pior, Juliana, era que no passado você fazia operações de crédito com bancos públicos. Então, você tinha lá o Bandepe, a Minas Caixa, o Banerj, o Banespa, os bancos estaduais que eram controlados pela própria entidade executiva e que, de alguma forma, nunca diziam não à emissão de títulos em seu nome. Então, era uma maneira de você... Isso sempre ainda sendo resgatável pelo governo federal. Quer dizer, os bancos estaduais emitem dívida em nome do governo estadual ou municipal. Essas dívidas, se pagas, se não pagas, elas acabam tendo que ser resgatadas pelo Banco Central, pelo Banco do Brasil, pelo governo federal, em algum tipo de operação. Então, você gera um espaço para que haja, literalmente, criação de moeda. O próprio banco, multiplicando o número de empréstimos ao governo estadual, ele criava dinheiro que depois tinha que ser, de alguma forma, chancelado pelo governo federal, pelo Banco Central ou por algum banco público. Então, você tinha, de fato, esse processo de descontrole. E aí, a gente tem o endividamento sendo, não apenas os limites do endividamento, que você mencionou, mas também os limites do endividamento impostos pela sua aderência, é cumprimento dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você consegue ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem para desfazer, para desfazer um arranjo que estava por trás de uma verdadeira máquina de descontrole fiscal. Ela vem justamente para se encaixar e, de alguma forma, impedir uma maneira de gerir as finanças públicas, que era sempre em detrimento da coletividade, sempre de maneira oportunista por governos irresponsáveis. Deixa eu ver, alguém mais tem algum elemento para adicionar a esse quadro que nós já traçamos aqui? Professor, a primeira lembrança que me vem é a regulamentação, do artigo 65, que trata da LDO, que, na verdade, não foi uma regulamentação completa, mas tem as disposições nas normas infraconstitucionais, nas normas constitucionais, e a LRF aperfeiçoou um pouco mais, trouxe as regras da elaboração da LDO, os anexos, e também da lei orçamentária anual. E acrescentou essa questão da execução orçamentária e cumprimento das metas. Eu tive uma experiência lá, minha primeira experiência de trabalho foi na Câmara Municipal de Campina Grande, que eu trabalhei na Comissão de Finanças. Então, isso para mim sempre ficou muito na minha mente, que realmente a LRF veio trazer essas complementações normativas para que essas leis sejam aperfeiçadas, esses projetos de lei fossem aperfeiçoados. Perfeito, José. Duas ótimas lembranças. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma lei complementar, ela dialoga com conceitos da Constituição e aperfeiçoa a execução orçamentária. Então, ela fala com lei de diretrizes orçamentárias e, como você mencionou aí, ela estabelece que a lei de diretrizes orçamentárias vai estabelecer meta primária, meta de superávit primário, meta de resultado primário. Então, a gente está vendo um arcabouço que era previsto pela Constituição. Então, a Constituição de 88 não deu tempo de fazer. E aí, a gente gastou 12 anos para aprovar uma lei que estava prevista na Constituição. Então, a lei de responsabilidade fiscal está lá. Vai haver uma lei complementar que vai doutrinar isso, isso e aquilo, aquele outro. Raiane diz aqui no chat, ela objetivou restabelecer o equilíbrio fiscal brasileiro e também estabeleceu alguns mecanismos de participação popular. Está certíssimo, Raiane, mas aqui vamos só ser um pouco mais realistas sobre participação popular, porque, na verdade, o que a gente tem é um grau maior de transparência, mas que a gente sabe que muitas vezes esses relatórios são técnicos que não chegam ao conhecimento popular, literalmente. Ela está disponível, é obrigado que seja apresentado, tudo, mas, infelizmente, o próprio grau de tecnicidade desses relatórios, por um lado, e o grau de desinformação da população de outro, faz com que a participação popular ainda seja limitada. Mas, ótimo, eu acho que a gente já tem aqui um bom quadro. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? eu posso voltar aqui para a minha apresentação. O Poder Judiciário tem interpretado essa questão devidamente afrouxando essa LRF, por exemplo, no Espírito Santo, não sei se eu soube o caso da recente, o Poder Judiciário ultrapassou o limite com o pessoal, aí, pô, uma das consequências é a União não ser garantidora de empréstimo. Aí, o Executivo foi fazer o empréstimo, financiamento, contra a parte da União, sendo a garantidora. Só que não podia. Aí, o Poder Judiciário fez uma interpretação dizendo, não, quem descumpriu foi o Poder Judiciário, o Poder Executivo não descumpriu. Então, você pode continuar fazendo empréstimo. Eles mesmos descumpriram e eles mesmos interpretaram favorecendo para não prejudicar o outro. Fez até um princípio lá, em precedência da pena, no direito penal. Ela é atrás dessas leis, dessas regras, mas, em último caso, depende muito do Judiciário também. A contribuição para afetar as contas públicas. Excelente comentário, Teófilo. Você tem toda a razão. Eu não sabia desse caso, não, mas eu vou até procurar saber. Realmente, a gente vive o samba do crioulo doido isso aí. Quando o Poder Judiciário passa a ser descumpridor de princípios de uma lei e ele torna o executivo daquele mesmo ente federativo digamos assim, protegido dos impactos do seu descumprimento, realmente é inacreditável. É coisas assim que o Brasil, a gente consegue criar as maneiras mais engenhosas possíveis para burlar a lei. A gente estabelece leis e depois a gente se esmera em criatividade para descumpri-las. Realmente, esse é um caso sintomático. Tem um outro exemplo que eu não tenho muito a ver com responsabilidade fiscal, mas que a minha acho também assustador é a existência de operações de crédito consignado de servidores públicos e aquilo gerando a obrigação de uma entidade pública repassar para os bancos retirar o dinheiro do salário na folha e repassar os bancos. E, no entanto, eles não passam ou atrasam. Então, quer dizer, um governo estadual, um governo de uma prefeitura desconta da folha do servidor o empréstimo consignado, não paga ao banco e o banco passa a considerar o cidadão inadimplente. É daquelas coisas assim que você não consegue acreditar como é que no Brasil o governo desconta a lei. remunerado por isso, né? Justamente. Cada linha de contrato lá ele recebe um valor. Pois é. Então, você tem uma estrutura de incentivos absolutamente perversa de que o descumprimento da lei gera ganho, digamos assim, o crime compensa, digamos assim. essas características do sistema político institucional brasileiro demonstram que a gente ainda está longe de conseguir impor uma real restrição de responsabilidade ao gestor. O gestor ainda continua encontrando maneiras criativas de burlar a lei de responsabilidade fiscal e não só ela, né? Tá, deixa eu ver se a gente esqueceu de alguma coisa aqui, ó. Vou compartilhar novamente a tela com vocês e aí vou pegar aqui o meu resgate. Tá, primeiro existe uma discussão sobre o cálculo e a apuração da receita corrente líquida. Então, vou fazer rápido comentário aqui. Então, basicamente você pega as receitas correntes, né? Que a gente já discutiu anteriormente, subtrai as contribuições dos servidores, compensações financeiras entre entes da federação, transferências de federal para governo estadual e tal, de governo estadual para o governo municipal. Aí você adiciona valores recebidos da lei Candir, lei complementar 8796, ou subtrai valores pagos e você faz o mesmo encontro de contas em relação ao Fundeb. Então, isso nos remete dois comentários adicionais aqui. Então, eu acho que todo mundo tem em mente a seguinte percepção. Ah, não, a receita corrente líquida é um ajuste que se faz ao cálculo das receitas correntes em que a gente retira das disponibilidades que vão se tornar o critério de mensuração da responsabilidade fiscal, a gente retira das disponibilidades os gastos com previdência e os gastos de transferência entre entidades da federação, para a gente ver o que realmente fica no cofre, digamos assim. No entanto, tem dois outros aspectos envolvidos aí, tem a lei Candir e tem o Fundeb. Curiosamente, os dois estão sendo, digamos assim, modificados ou finalmente resolvidos recentemente, tá? Tá, então, a lei Candir. Quem que gostaria de descrever para mim rapidamente o que é a lei Candir? A lei Candir é uma lei complementar que trata sobre o ICMS, seus contribuintes no geral, fato gerador, momento do fato gerador, operações. Ótimo. E para que que ela serve? Para ajudar quem? Os estados, na elaboração das suas próprias leis, a lei Candir é como se fosse uma lei geral e daí os estados têm que repetir obrigatoriamente determinados critérios por ela estipulados e acrescentam nas suas leis respectivas as alíquotas, algo mais particular, né? Tá, não, eu entendi, mas assim, no final das contas, essa lei Candir vem para favorecer o quê? Que tipo de atividade que ela dá? Ela é um incentivo, né? Ela é um incentivo à exportação, né? Esse ICMS é subsidiado do governo federal aos estados, né? Ele subsidia esse ICMS que os exportadores eles são exemplos, né? De certa forma. Exatamente. Então, Renan, você tocou no ponto aí, a lei Candir vem falar assim, os estados não cobrarão ICMS de uma parcela, tá? Uma parcela das exportações. Não é de todo o valor das exportações, tem lá um calco, mas uma parte das exportações não vai estar sujeita à cobrança de ICMS e esses créditos, né? Por não ter arrecadado vão ser compensados pelo governo federal. Então, é uma maneira assim, o governo estadual não cobra ICMS de uma parte das exportações e o governo federal compensa o estado por aquela renúncia, entre aspas, renúncia fiscal. Então, digamos assim, a União está concedendo um benefício na forma de uma renúncia de arrecadação estadual para exportadores. Essa é a história. Foi estabelecida lá em 1996, durante o governo Fernando Henrique, com o intuito de favorecer as exportações. Vamos lembrar que em 96, o Brasil tem acabado de estabelecer o plano real, a gente tinha um processo de valorização do câmbio, com isso, as importações estavam chegando aqui muito baratinhas e as nossas exportações estavam chegando mais caras lá fora. A gente teve em 99, um grande desequilíbrio nessas relações com o exterior, que acabaram gerando uma enorme desvalorização da moeda de mais de 40%. Então, nesse contexto, é que o governo vai lá e fala assim, não, precisamos favorecer as exportações, lá em 1996. O detalhe interessante é que uma vez estabelecido essa lei Candir, ela nunca foi cumprida, ou pelo menos nunca foi cumprida na sua plenitude. Então, com frequência, os estados eram detentores de créditos da lei Candir e não recebiam a compensação financeira do governo federal. Então, ofereciam o subsídio, abriam mão de receita para exportação e não ganhavam a compensação. Então, os entes federados é que ganhavam, sofriam o impacto fiscal daquela renúncia tributária, o que não estava previsto originalmente na lei. E aí, como é que essa história vai se resolver? Essa história vai se resolver em maio desse ano. 20 de maio de 2020, portanto, há seis meses atrás, a gente tem o plenário do Supremo Tribunal Federal homologando um acordo entre a União, 26 estados e o Distrito Federal. E como é que é esse acordo? Esse acordo é que 65 bilhões de reais vão ser pagos em suaves prestações de 2020 a 2037. 17. Então, vão ser 18 anos até que esses valores sejam ressarcidos aos cofres estaduais. Seja como for, agora é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É um acordo que não pode ser descumprido em tese. em tese no Brasil a gente tem que falar isso. Tá. Vamos falar de novo, vamos fazer a conclusão sobre essa discussão sobre lei de responsabilidade fiscal. Eu busquei aqui para vocês uma espécie de uma síntese que está aqui na página Observatório da Gestão Pública. Na verdade, isso é um material mais antigo, tá, gente? É possível que esteja desatualizado alguma coisa aqui e ali. Então, em primeiro lugar, ele mostra que essa lei estava prevista, então aqui, o artigo 163 da Constituição já dizia lei complementar disporar sobre isso, aquilo, aquilo, aquele outro, tá? Estabelecendo mecanismos de fiscalização e de transparência. Aqui está dizendo assim, nessa síntese meio, meio, derrapou aqui um pouquinho, ela derrapou num momento, ela fala assim, alguns instrumentos preconizados pela lei de responsabilidade fiscal para o planejamento do gasto público que são opa, peraí, o PPA, a LDO e a LOA estão na Constituição, então a lei de responsabilidade fiscal amplia, detalha, de alguma forma conversa, dialoga com essas previsões constitucionais, tá? Sobre a execução orçamentária, não está ali o PPA, a LDO apenas. Tá, existe essa ideia de responsabilidade social, eu acho que isso é melhor, é uma frase melhor do que a gente dizer que há uma participação popular, né, vamos dizer que há uma responsabilidade social, há uma responsabilidade compartilhada com o cidadão e com outras entidades. Existe a expectativa de alguma forma de participação popular, a disponibilização das contas durante todo o exercício, então aqui os relatórios a que o Teófilo se referia, é a emissão de relatórios de maneira regular, tá? A síntese da lei de responsabilidade fiscal aqui chama atenção para aquele ponto que eu acho que é crítico, que é a definição de receita corrente líquida, ela passa a ser a métrica para que a gente julgue se um Estado excedeu ou não o que seria a gestão prudente, a gestão equilibrada em determinados gastos, tá? Então, na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional e as contribuições para a Previdência Social são abatidos das receitas correntes de impostos. No Estado, a gente tem a entrada das transferências recebidas pelo Governo Federal e a saída das transferências enviadas a Municípios. Na União e nos Estados e Municípios, a gente tem o abatimento das contribuições dos servidores para custeio do seu sistema de Previdência, e as receitas provenientes de compensação financeira com outros sistemas de Previdência. Tá, é importante lembrar também que essa receita corrente líquida é sempre calculada para prazos de um ano, mesmo que não sendo ano calendário, tá? Então, em cada um dos relatórios que a gente vai encontrar ao longo do ano, a gente vai ver a apuração desses valores com base em períodos de 12 meses, tá? Volto a dizer que despesas alheias à LOA, o PPA e a LDO são desautorizadas e são lesivas ao patrimônio, então estabelece aquilo como crime ao patrimônio, e o que mais? E fala, aí vem, vocês mencionaram, os limites sobre gasto com pessoal, né? Esses são limites importantes, mas a gente também tem os gastos com educação, os gastos com saúde que estão previstos na Constituição, e também passam a ser verificados de maneira regular, então a União aplicará anualmente nunca menos de 18, nos Estados e Distrito Federal 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então a gente estabelece também vinculação de receitas que passam a ser aferidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o caso do Fundeb. Então o que que é o Fundeb mesmo? Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica, criado por emenda constitucional lá de 2006, em substituição ao Fundef, que tinha vigorado antes. 60% dos recursos serão destinados para o pagamento de profissionais do magistério da educação básica. O mínimo a ser gasto dos recursos do Fundeb de 95%. Então estabelece o cumprimento daquelas premissas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Mais uma vez, gente, a gente tem algo muito recente acontecendo. A gente teve a aprovação do novo Fundeb, que passa a ser permanente, isso foi realizado agora, nos últimos dias, há semanas atrás, e passa a vigorar a partir de 2021. Então eu gostaria que vocês fizessem um dever de casa, tá? Vou deixar um dever de casa para vocês, no nosso próximo encontro eu vou fazer uma pergunta para vocês me dizerem assim, quais são as características principais do novo Fundeb? O que que o chamado novo Fundeb trouxe de novo? O que que ele alterou? O que que ele mudou? Qual que foi a polêmica? Teve uma polêmica grande a respeito do uso de recursos para um determinado tipo de entidade. Então quero que vocês me façam uma pesquisa aí na internet durante essa semana e a gente vai voltar a essa questão, tá? Como eu disse também, existe vinculação de receitas em relação à saúde, isso também passa a ser objeto de fiscalização regular, mas a gente sempre lembra da lei de responsabilidade fiscal como sendo aquela que estabeleceu os limites de gasto com o pessoal, né? Então, entende-se como despesa pessoal, somatório dos gastos dentro da federação com os ativos, despesa com inativos e pensionistas, os cargos, funções, vencimentos e vantagens fixas ou variáveis, adicionais de qualquer natureza, gratificações, encargos sociais, então a gente determina em alguma medida com muita precisão aquilo que deveria ser observado nos limites de gasto com o pessoal. Estabelece que para a União esses gastos são 50% da receita corrente líquida e estados e municípios um limite máximo de 60, mas que dentro da esfera federal, 40,9% para o executivo, 6% para o judiciário, 2,5% para o legislativo. Na esfera estadual, 49% para o executivo, 3% para o legislativo, 6% para o judiciário. E na esfera municipal, 54% para o executivo. Então, diferentes entidades, diferentes entes federados vão ter limites distintos na sua despesa com o pessoal, muito em função também da natureza das atividades que são ali desenvolvidas, tá? Pessoal, então, vamos falar um pouquinho sobre dívida pública dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, é definido o limite máximo de emendamento, como a colega já tinha mencionado anteriormente, mas impôs-se também limites ao endividamento. Então, isso se deu, gente, em sequência a um profundo processo de negociação. A maneira como essa lei de responsabilidade fiscal foi aprovada no ano 2000, ela só foi aprovada porque houve um grande acordo entre o governo federal, os governos estaduais, e as prefeituras das maiores cidades. Para estabelecer esse novo regime de responsabilidade, de disciplina fiscal, essa lei precisa ser aprovada no Congresso. Ela não seria aprovada no Congresso se não tivesse apoio, principalmente, dos governadores de Estado. Então, o governo federal foi lá e fez uma negociação ampla de renegociação das dívidas de Estados com a União. Então, estabeleceu um prazo bem longo para que aquele dinheiro fosse pago. No entanto, cometeu um equívoco de colocar como um indexador o chamado IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna. Esse IGPDI é um índice que é muito sujeito a flutuações do dólar. 60% desse índice são de preços no atacado e os preços no atacado acabam sendo fortemente impactados por variações do dólar. Quando o dólar sobe muito, esse índice explode. Um exemplo típico do que eu estou falando é o que acontece no ano de 2020. A inflação medida pelo IGPDI no ano de 2020 foi mais de 20%, porque a gente teve uma desvalorização forte da moeda ao longo do ano. A inflação medida pelo índice oficial pelo IPCA está aí na casa de 4%. Então, o que a gente vê é que ao estabelecer esse índice de correção vinculado ou de alguma forma sensível ao dólar, a gente acabou criando um mecanismo para que estados e municípios voltassem a reclamar a renegociação da dívida. Mas, seja como for, essa lei de responsabilidade fiscal também determina detalhes sobre o endividamento e, inclusive, usa a liberdade de endividamento como sendo uma moeda de barganha. Se você cumprir os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, você tem autorização para se endividar com com o respaldo da União, com a garantia da União. Tá, aí, transparência, a gente mencionou aqui, fica obrigada os entes a publicarem seus planos, orçamentos, o RREO, relatório resumido de execução orçamentária, a que Teófilo se referia, relatório de gestão fiscal, que também relatório de, desculpa, tem um outro nome para isso, relatório de gestão fiscal, como é que se fala mesmo? Tem um A aí no meio, não tem, Teófilo? Que é o anexo de... Oi? Metas fiscais, né? Que é o relatório de anexo das metas fiscais. Ah, é. É isso. É, eu troco, aí eu anexo, né? Mas é assim, relatório de gestão fiscal e relatório resumido de execução, só me tá aí. Tá, então, tudo bem. Tá certo, então, essa descrição aí, tá? Então, esses dois caras vão fazer a apresentação de alguma forma muito detalhada sobre o que que tá acontecendo a cada momento. Eles não são perfeitos, a gente, mais adiante, ainda vai falar sobre algumas fragilidades que ainda ocorrem na publicação dessas informações, tá? Existe uma série de maneiras como municípios e estados acabam interpretando a lei e, com isso, publicando números sobre critérios diferentes. Então, a gente ainda tem aí um problema a ser discutido. Eu coloquei aqui embaixo um exercício, nós não vamos fazer agora, mas vou pedir pra vocês pra pesquisarem e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo Fundeb, tá? Tá. Seja como for, gente, o que a gente observa é que uma vez que se estabeleceu se tudo isso, essas obrigações de transparência, a gente criou os mecanismos que a própria sociedade possa monitorar. Então, aqui, só pra dar um exemplo disso, a FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Parte do sistema CNI, esses caras vão lá, recolhem esses números e fazem a compilação pra saber como anda a gestão fiscal de municípios, de todos os municípios. Aí, você é capaz de criar indicadores específicos pra observá-los ao longo do tempo. Então, aqui, ó, a FIRJAN criou esse índice fiscal do governo federal, perdão, da gestão fiscal. Índice FIRJAN da gestão fiscal. Aí, ele define como ele quiser os indicadores, ó, gasto com pessoal, grau de rigidez do orçamento, isso aqui vai ser 22% do índice. Então, aqui, uma entidade privada sabe da disponibilidade desses dados e é capaz de aferir e de comparar sob diferentes critérios, com base nos dados oficiais, como que anda a gestão fiscal de cada local. Pode criar notas, pode, de alguma forma, avaliar como que está a situação. Então, aqui é um relatório mais antigo, tá, gente? Esses números são de 2013, 2012, mas só para mostrar como há uma enorme disparidade na qualidade da gestão fiscal e, sobretudo, a gente vê que a gestão fiscal parece ser mais preocupante nos estados menos desenvolvidos, nos estados onde há uma fragilidade, um conjunto maior de municípios pequenos e que daí tem mais dificuldade de obter uma gestão mais técnica. mas isso faz parte, então, dessa visibilidade e desse alcance gerado a partir da obrigação de publicação de dados oficiais. Então, ao promover essas obrigações, a lei de responsabilidade fiscal estabeleceu mecanismos para que a própria sociedade fizesse acompanhamento. E aqui vem um segundo exemplo, né, para a gente terminar essa aula de hoje, alguns números e a gente está trazendo quase toda a aula, a gente traz alguns números preparados pela instituição fiscal independente. Então, o que eu vou mostrar aqui nos próximos slides para a gente concluir essa conversa de hoje é um pouquinho sobre como que a execução orçamentária e a economia ao longo de 2020 vem sendo atípica em função da pandemia que a gente vive, tá? Então, a gente vai ver que esse órgão, que é um órgão independente, né, ele é vinculado ao Senado Federal, mas ele é de operação totalmente independente de governo, de senadores específicos, de partidos específicos, os servidores que estão lá são servidores públicos ou do próprio Congresso Nacional ou cedidos por outros órgãos públicos, com mandato e tudo mais. Tá, e aí, observem o que esses caras publicaram no último relatório de 2020. O que vocês estão vendo, gente, é a série histórica e os dados projetados para o PIB brasileiro nos anos de 2017 a 2021. Então, o que a gente está vendo aqui, aquilo que os economistas costumam chamar de uma crise ou de uma recessão em V. O formato da letra V que vocês observam nesse diagrama mostra que a gente teve um impacto muito forte da pandemia, mas que esse foi um impacto de, embora muito profundo, foi de recuperação relativamente rápida. a gente não sabe se aqueles números que estão ali projetados para janeiro e 21, maio e 21, se eles vão seguir tão retinhos daquele jeito. De toda forma, o que a gente viu é que após um impacto profundo inicial, a recuperação também foi bastante rápida. Então, há uma expectativa de que esses efeitos da pandemia, pelo menos sobre as finanças públicas, tenham gerado esse salto no endividamento do governo, da União, da dívida geral do governo, dívida bruta do governo geral, que a gente vai falar sobre esse indicador mais adiante, tenha gerado um endividamento muito maior, mas que foi um fenômeno passageiro e que, possivelmente, isso pode não ter efeitos duradouros sobre a gestão fiscal. Um outro ponto importante que esse boletim traz é mostrar que, embora a crise tenha sido profunda, ela não se compara em termos de impacto do PIB à recessão de 2015 e 2016. Então, gente, olha só, o que vocês estão vendo aí são as quedas na geração de emprego e renda de cada um dos grandes setores da economia, qual que foi a contribuição deles para o resultado do PIB. Então, quando esses números estão para baixo, você está vendo que a indústria teve uma redução de tamanho do seu faturamento, com isso, contribuiu para a queda do PIB. O que você observa é que, nos anos de 2015 e 2016, essa crise veio lá de trás de 2014 como praticamente uma linha reta, chegou aqui em 2015 e 2016 e atingiu o seu vale, o ponto mais baixo com uma queda de 4,5% do PIB lá no final de 2000, no meio de 2016 e depois começou uma recuperação. Isso daqui é o que a gente chama de uma crise em U, você cai, se mantém embaixo por algum tempo e depois sobe. Não está bem uma letra U, mas vocês entenderam a ideia. O que a gente está vendo aqui não deve ser a mesma coisa. A gente está vendo aqui em questão de dois ou três semestres a gente despencar e é muito provável que a gente já comece a recuperação aqui no quarto trimestre. Então a gente já está vendo uma recuperação bem mais rápida. Isso nos leva a ter uma esperança de que os impactos dessa crise que a gente passa, dessa crise pandêmica, podem nem se comparar em termos de magnitude ao que significou aquela crise de 2015 e 2016. Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura a termo da taxa de juros. Esse é um conceito de finanças, mas que passa a ser muito importante para a gente entender a dinâmica esperada dos gastos do governo federal, da União em geral, com o pagamento de juros. Então vamos lá, gente. Uma das grandes preocupações com aquele vale que eu mostrei aqui, essa letra V que vocês estão vendo aí, é que elas geraram um salto no patamar do endividamento do setor público no Brasil. A gente saltou de algo abaixo de 80%, 73%, 75% para algo lá próximo de 90%, 92% do PIB. Então, a gente saltou de patamar na comparação da dívida total com a receita, ou digamos assim, com a geração de riqueza anual. É como se fosse o salário de uma pessoa ao longo do ano e a dívida que aquela pessoa detém. então o salário da pessoa é 100% e a dívida que ela detém é de 92%. Então, é isso que a gente chama de relação dívida-PIB. Então, como a gente teve salto no patamar do endividamento, a preocupação que se fez inediatamente é falar assim, bom, com uma dívida muito maior como proporção do PIB, é provável que os agentes vão querer cobrar taxas de juros muito maiores para financiar esse endividado, porque se a pessoa está mais endividada o risco passa a ser maior, então nós vamos cobrar mais por ele. E aí a gente vem aqui a esse conceito que eu vou explicar para vocês, estrutura a termo da taxa de juros. Observe, por favor, primeiro, a linha cinza que está chamada aqui de pré-pandemia em fevereiro. Então, fevereiro, o que era essa curva de juros? A gente está vendo que para endividamento da União para prazo de um ano, ele estava pagando uma taxa de juros de 1%, perdão, uma taxa de juros de 4%, ou 1%, nunca, uma taxa de juros de 4% para dívidas a serem quitadas num prazo de um ano. Uma dívida para ser quitada num prazo de 4 anos, esse número já era lá perto de 5,5%. Para uma dívida de 10 anos, esse número chegava, a taxa de juros cobrada para um título emitido com prazo de 10 anos de pagamento, esse número chegava a 6,5%, 6,2%, tá? Então, o que vocês estão vendo é que essa curva de juros, essa estrutura de juros que eu estou mostrando, opa, perdão, essa estrutura de juros que eu estou mostrando aqui na linha cinza, ela revela que os juros estavam relativamente baixos e a inclinação dessa curva ela é bem deitada. Se a inclinação dessa curva é deitada, significa que os juros hoje e os juros daqui a 10 anos, na medida, na expectativa existente hoje, é que não haja uma grande alteração. Se a taxa de juros para um período de um ano não é tão diferente da taxa de juros para um período de 10 anos, você reconhece um nível de risco relativamente baixo e você reconhece uma expectativa de que esse patamar não deve mudar ao longo do prazo de 10 anos. Então, o que aconteceu a partir da crise, a partir de meados de março? Observe que não só a gente teve um aumento na inclinação, essa curva ficou mais inclinada, mais em pé, digamos assim, e ela alcançou um patamar bem mais alto para prazos longos. Então, em meados de março, quem quisesse, se o governo federal quisesse emitir um título de 10 anos, ele só o faria se conseguisse, se oferecesse uma taxa de juros de 10% ao ano. Então, o que aconteceu é que o endividamento de longo prazo ficou muito caro, porque o grau de incerteza era muito grande em relação ao futuro. Então, a boa notícia que esse gráfico traz é que comparado com a situação anterior, que era esse gráfico cinza aqui, em meados de dezembro, o que a gente vê? A gente ainda vê uma curva mais inclinada, parecendo com o perfil que se via lá em meados de março, só que ela está toda deslocada para baixo. Então, significa que a condição de liquidez, a quantidade de recurso disponível para financiar dívida pública ainda está muito grande, o que faz com que o custo desse endividamento não seja tão elevado. Então, olha só, se a gente comparar essa linha azul com essa linha cinza, a gente, obviamente, vê que para prazos curtos, o custo até caiu, mas para prazos longos, o custo é um pouquinho maior, não é tão maior quanto era em meados de março, mas ainda é um pouco maior. Então, o que isso mostra é que, ao contrário do que muitos temiam, a expectativa do mercado é de que a taxa de juros não vai precisar subir tanto nos próximos dez anos e de que há uma tendência à normalização desses fluxos financeiros. Então, digamos assim, o pior parece ter passado. Depois do momento de mais incerteza, a gente terminou com uma curva ainda um pouco mais inclinada, mas que ela está deslocada para baixo comparado com o período mais agudo da crise e foi naquele momento em que a OMS decretou a pandemia. O que que tudo isso significa? Significa que há uma uma sensação de que diante das condições de liquidez, ou seja, da quantidade de recursos disponíveis para financiar a dívida, quantidade de recursos disponíveis no mercado e os sinais que o governo tem dado de retomada de equilíbrio fiscal parecem estar convencendo o mercado de que essa situação vai ser saneada, que a situação de desequilíbrio fiscal do Brasil está em vias de ser saneada. É isso que o mercado está dizendo em meados de dezembro. É que parece que tem dinheiro suficiente para fazer essa transição até um momento em que a dívida esteja relativamente sob controle. E para terminar, agora sim, prometo, é para terminar, vamos dar uma olhadinha, já que a temática de hoje foi de receita pública, vamos dar uma olhadinha na receita do governo central valores acumulados de janeiro a outubro. Então a gente está vendo aqui, vamos pegar primeiro valores em termos correntes, 1 trilhão de reais e 11 bilhões em janeiro a outubro de 2018, 1 trilhão e 52 em janeiro a outubro de 2019 e 959 bilhões. Então a gente viu que houve uma queda de quase 100 bilhões aqui, de quase 10%, na verdade, uma queda em termos reais de 11,6%, tá? É uma queda muito forte na arrecadação tributária. É natural, a gente sabe que a gente teve uma pandemia. Em termos de proporção do PIB, a gente saiu de algo como 17,6%, 17,8% de arrecadação tributária caiu para algo em torno de 16%. Ah, por que que não caiu tanto aqui? Porque o PIB também caiu, né? Então, quando você compara a receita com o PIB, os dois caindo, a gente vai ter uma mudança de menor monta, tá? Tá, seja como for, onde é que foi o maior tombo? Receitas administradas caíram 10,8%, essas são as principais, maior volume, 778, né? Quase 70% de tudo receitas administradas, mas a gente tem aqui, ó, receitas não administradas, 136, a gente tem receitas do regime da Previdência Social, queda de 8%, não foi tão forte, mas esse quadro conjuntamente gera uma queda de 11,6% na receita líquida do governo central. Tá, então, é esse valor aqui que acabou sendo adicionado à nossa dívida. Toda essa diferença aqui, a gente fez endividamento. Daí que se explica a dívida do governo geral ter saltado 12, 13% em proporção ao PIB, tá, gente? É esse salto aqui que a gente está falando. Ok? Ok, tá, vamos parar por aqui, eu ainda quero adicionar alguns slides a esse conjunto, então, eu reitero que o que vocês têm aí diante de vocês é uma versão preliminar, tá, gente? Vocês vão, depois eu vou colocar um link atualizado, eu vou avisar para vocês, deixa eu interromper aqui a apresentação, é, eu vou atualizar esse conjunto de transparência, porque a gente ainda tem alguns elementos para ver, tá? O nosso próximo caminho é discutir um pouquinho sobre, um pouquinho a mais sobre receita tributária, em particular, nós vamos discutir sobre, é, sobre a reforma tributária, a proposta de reforma tributária, e, como segundo dever de casa, eu vou colocar para vocês também, é, o vídeo que eu já tinha mandado, eu tinha mandado no ano passado um vídeo da entrevista do secretário de Estado de Pernambuco, Décio Padilha, falando não apenas das condições das finanças públicas estaduais, mas também dando o pitaco dele sobre a proposta de reforma tributária, tá, então, tá lá um vídeo, se vocês olharem aí nessas transparências, deixa eu pegar aqui de novo o link, eita, eu achei que tivesse copiado o link, mas, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui, uma janela, ao final dessas transparências aqui, se vocês colocarem LID Pernambuco, aí tem lá, LID Talks com Décio Padilha, então, essa, essa, essa apresentação dele foi realizada há três semanas atrás, e é uma palestra que ele deu de menos de uma hora, ali, uma hora e dezesseis o tempo total envolve já as perguntas, quase meia hora de perguntas dos participantes, tá, mas nessa conversa o secretário de finanças do estado de Pernambuco não apenas fala das perspectivas fiscais do estado, como que o estado de Pernambuco sobreviveu a essa, esse período de tempestades aí, de dificuldades das finanças públicas no ano de 2020, mas também ele vai falar sobre a perspectiva que ele tem como gestor das finanças do estado de Pernambuco em relação à reforma tributária, tá, esse é um tema que a gente vai tratar em complemento à discussão da aula de hoje, talvez a gente tenha que recalibrar lá o nosso cronograma de, de atividades. É, antes de encerrar a nossa gravação aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? sobre o conteúdo, não, mas acho que é sobre o que a gente tinha conversado na aula anterior, que, que a LDO foi aprovada no último dia, né, a LDO foi aprovada no último dia, do último, em sessão extra, enfim, e aí eles arrumaram, porque foi, é aquela que a gente já conversou antes, né, é a única que precisa estar aprovada no exercício anterior, né, ao contrário, a gente tem a LDOA, que pode ter as aprovações e a execução, né, aos poucos. Não, era só isso, eu acho que... foi curioso mesmo, Renan, você tem toda razão, e assim, a gente já imaginava, né, porque o governo havia sinalizado que tinha um acordo para votar, mas vamos e convenhamos, né, nesse ano, a farsa, digamos assim, da qualidade da nossa análise, da nossa discussão sobre a LDO, ficou ainda mais evidente, né, a gente não teve comissão mista de orçamento, a gente teve um relatório preparado e depois compartilhado com poucos dias para as pessoas fazerem comentários e propostas de ajuste aqui e ali, o governo federal fez poucos vetos, mas basicamente colocou ainda depois algumas, alguns pontos importantes lá, impediu certas mudanças, e tudo no apagar das luzes, feito a toque de caixa para que a execução orçamentária do ano seguinte não ficasse ainda mais tumultuado do que vai ser. Mas nós ainda estamos aguardando a aprovação da lei orçamentária anual, né, que eu não estou ouvindo nem falar de quando é que isso vai acontecer. E um tópico que eu só queria evidenciar era quando a gente estava falando aqui hoje sobre renúncia fiscal, né, que o senhor te abordou aqui na aula, que a gente estava comentando que só recentemente, né, se faz os cálculos realmente valendo, assim, eu posso falar pela própria Sudene aqui, né, que só no começo de 2019, né, na metade de 2019 foi que veio um acórdão do CCU obrigando que os novos incentivos só fossem concedidos após a LOA ter esse recurso lá, né, essa despesa estimada lá, né, e até hoje é um a gente ainda está se adaptando, né, ainda está vendo como é que encaixa essa questão dentro do orçamento. Justamente. Então, assim, a construção de instituições fiscais é um processo lento e, como o Teófilo tinha colocado anteriormente aí, ele ainda é, ele não é linear, ele tem idas e vindas, tem momentos em que as pessoas resistem, entram com ação, conseguem liminares na justiça, interrompem a aferição ou a mensuração de certos indicadores, autorizam descumprimento de certas leis sob interpretações bastante questionáveis, então, realmente, a gente está ainda construindo instituições fiscais, mas, obviamente, nós estamos longe da solidez esperada, né, para as finanças públicas. Muito bons comentários, gostei, Renan, obrigado. Alguém mais? Algum ponto a destacar? Tá, então, vamos lá, vou só antecipar aqui com vocês, já tem dois deveres de casa aí, um é assistir o link que está lá no grupo do WhatsApp, mas também por essa, por esse quadro que está aí nas fichas de aula, vocês conseguem ver, basta colocar 10 padilhas ali de Pernambuco, você vai encontrar lá no YouTube, e o outro é a discussão do novo Fundeb, tá, essas duas coisas nós vamos abordar novamente no nosso próximo encontro, aí eu peço que vocês deem uma atenção especial a isso, tá ok? Ok, gente, então eu vou terminar aqui a nossa gravação, agradecendo a todos que estiveram conosco, participaram dessa construção coletiva, e em seguida eu fico disponível por mais alguns minutos para a gente fazer comentários mais informais. para a gente fazer Obrigado. Obrigado.